Não era assim que eu queria ficar famosa? Gente, eu ainda tenho uma lista de lugares pra conhecer, de joias pra comprar, de namorados das outras pra roubar! Não, não é! Não adianta ficar estérica! Não, gente, a pior das hipóteses é a gente foge, né? Não, 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 não. Só não pode fugir pra Ribeirão Preto, não, porque Deus me livre, gente, lá em Ribeirão Preto eu tenho um monte de parede, imagina aquela parentada toda vendo agora que eu frequento as páginas policiais, não. Ai, meu ex-marido, não. Não, meus filhos, não, gente, ai, minha vida acabou. Eu vou perder o Henrique! Quais, duas! Já basta o que me aconteceu? Eu perdi um marido rico na beira do altar, voltei a ser pobre, com sentimentos por um faxineiro, e agora ainda sou cúmplice de assassinato? Não era uma ideia que queria ter casa, comida e roupa lavada, eu queria ser rica! Ai, sempre quis dar na senhora. Não, não vem, não. Eu tô calminha. Gente, gente, é preciso ter frieza nessa hora.